Olha, você vai fazer a prova da UERJ agora, a redação da UERJ, mas tá cheio de dúvida porque não sabe quais são os temas que podem ser cobrados dentro do livro 1974, aí tu vai olhar pra gente assim, o profinho, quais são as polêmicas do livro? Fique tranquilo porque agora, nesse vídeo, eu vou te contar 12 temas que a UERJ pode cobrar na redação com base no livro 1984. Antes de você continuar assistindo, eu deixei me apresentar, meu nome é Vinícius Oliveira, sou profinho da redação e aqui é o canal em que você aprende ENEM e UERJ em detalhe. Já se inscreve no canal e já ativa o sininho, quando você ativa o sino, você olha na cara do YouTube e fala assim, YouTube, toda vez que o profinho botar vídeo, fala pra mim, aí o YouTube vai dizer assim, opa, 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 essa pessoa quer ver vídeo de UERJ, aí o YouTube vai fazer o que? Vai mandar vídeo pra você, abre dado sobre o UERJ que eu vou produzir aqui até a prova. Beleza? Então, bora agora falar quais são os 12 temas que a UERJ poderá cobrar com base no livro, beleza? Olha o primeiro, o primeiro tema, galera, que a UERJ pode cobrar é com base na polêmica do totalitarismo, beleza? Vinícius, como assim? Qual pode ser o tema? O tema pode ser esse aqui, ó. Quais são as consequências sociais de um governo autoritário? Interrogação. É legal que você perceba que a UERJ gosta de temas que tenham, que sejam perguntas, a UERJ gosta de fazer uma pergunta. E aí é legal que você responda essa pergunta logo na introdução. Faz o seguinte, antes de você continuar vendo a segunda polêmica do livro, já manda esse vídeo pra alguém que vai fazer o UERJ, sabe por quê? Porque muita gente reclama assim, pra fim, quase não tem vídeo da UERJ no YouTube, só os seus mesmo que eu vejo aqui, que não tem mais outro. Então faz o seguinte, já que só tem o meu, pega aí e manda pra pessoa que vai fazer o UERJ, pra que as pessoas conheçam os temas que podem ser cobrados. Beleza? Próximo tema é esse cara aqui, vem, vem, vem. Segunda polêmica, galera, é o da notícias falsas. E qual pode ser a frase tema? Quais são as consequências das notícias falsas para a democracia? Interrogação. Galera, aqui eu não vou conseguir, nesse vídeo, explicar pra você a resenha do livro, explicar pra você o livro, senão o vídeo ficaria muito longo. Mas, fica tranquilo, porque aqui na descrição desse vídeo tem um link que é pro meu curso de redação completo pra UERJ. E no curso de redação tem as resenhas, a resenha completa com vídeo, com PDF. E tem também redações e modelo com base nesses temas, beleza? Redações e nota 20 de alunos meus do ano passado, dos anos anteriores. E redações e modelo que eu fiz sobre esses temas da UERJ, pra você ver como é que é o modelo da UERJ, que é bem diferente do Enem. Beleza? Terceira polêmica pra fim, bora ver. É esse cara aqui, ó. Povo sem memória. É uma das polêmicas, tá? A questão da memória coletiva. E a pergunta que a UERJ pode fazer é, o que pode acontecer com o povo sem memória? Beleza? Esse tema da UERJ, ele é bem sugestivo. Ele abre várias possibilidades de discussão. Ele abre a possibilidade de você ser favorável ao tema, ser contrário ao tema, fazer uma dialética, que é quando você faz dois pontos, um ponto favorável, um ponto contrário. Então, a UERJ é muito livre no sentido de ponto de vista. Então, você pode escrever qualquer coisa, desde que o que você for escrever tenha coerência, é claro, né? Beleza? Próximo tema é esse cara aqui, ó. Quarta polêmica, registros históricos. Olha, o personagem principal, que é o Winston, Winston Smith, ele trabalha num ministério que é responsável por manipular o registro histórico. Então, pode ser um tema que tem uma frase no livro que é muito conhecida, que é, Quem controla o passado, controla o futuro, e quem controla o presente, controla o passado. É um dos lemas do partido. E o tema da realização pode ser, Quem controla o passado, controla o futuro? Interrogação, não, você não entendeu falar de novo. Quem controla o passado, controla o futuro? Fala aqui no meu ouvido. Bota nos comentários aí, bota nos comentários se você já fez algum tema desses. Fala assim, Prófinho, fiz o tema 2, fiz o tema 3, ou não fiz nenhum tema e bora, bora continuar. Polêmica 5 é muito lindo. Não sei se você sabe, mas existe um forte indício de que o Big Brother, o reality show Big Brother tenha sido inspirado na obra do George Orwell. Beleza? E aí, uma das polêmicas pode ser a questão da vigilância constante, um povo totalmente vigiado, um povo totalmente controlado pelo Estado. E aí, o tema pode ser, é possível que uma sociedade vigiada seja livre? Hum, será que é possível? Será que é possível que você continue esse vídeo sem se inscrever no canal? Não é possível. Se você está aqui, já tem 5 minutos de vídeo. Se você está aqui, porque você gostou do vídeo. Se você gostou do vídeo, então, você talvez esteja gostando de mim também. Então, já se inscreve no canal e já ativa o sino para o YouTube entender, falar assim, opa, 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 essa pessoa está gostante, se está gostante, vou mandar vídeos. Próximo, próximo tema é a polêmica 6. Controle da linguagem. Ok. No livro tem uma manipulação da fala. Inclusive, é, eles estão fazendo um novo dicionário, o dicionário da nova fala. Quem lê o livro, quem já está ligado, já sabe. O dicionário da nova fala, que era especificamente lá para controlar as pessoas, mudava toda a linguagem, beleza. E o tema pode ser esse aqui. Qual é a importância, não é qual é importante não, tá. Qual é a importância do patrimônio linguístico para a sociedade. Patrimônio linguístico. A UERJ gosta muito desses temas, assim, de cultura, de linguagem. Próximo tema. Patriotismo. Patriotismo primitivo. É uma polêmica bem forte, inclusive. Sabe que a UERJ gosta de ser polêmica, né. A UERJ, ela não tem compromisso com o presidente, com os representantes. A UERJ é livre ideologicamente. Ela pode cobrar temas que ela quiser. Diferente do Enem, que tem um controle ideológico do Estado, porque ele é vinculado diretamente ao presidente. Agora, a UERJ não tem uma vinculação direta, ideológica, ao presidente, aos representantes. Não só ao presidente, mas a qualquer tipo de autoridade. E aí, a UERJ tem liberdade política e ideológica para cobrar qualquer tema que ela quiser. Inclusive, esse cara aqui. O que leva os brasileiros a reproduzir um patriotismo primitivo? Interrogação. E você pode dizer que é a manipulação que leva, ou você pode dizer que é o amor à pátria que leva. Então, dependendo da sua opinião, você pode defender qualquer coisa, desde que seja coerente. Beleza? Está entendendo, galera? Está entendendo? Tem um barulho aqui de um monte de garças aqui. Não sei se está saindo no vídeo. Acho que não. Se você estiver entendendo, já curte o vídeo. Já deixa um like aqui para me mostrar que você está entendendo as paradas. Oitava polêmica. Controle da mídia. A mídia foi criada para manipular o indivíduo. Lá no livro. Não sei se você já sabe. Não sei se você acha que a nossa mídia brasileira também controla as pessoas. Ou se as pessoas se deixam controlar. Mas é uma polêmica bem real dentro do livro e pode ser cobrada como tema. Qual é o papel da mídia na manutenção da democracia? Você pode dizer que nenhum. Você pode dizer que não há papel. Ou que existe um desserviço. Adoro essa palavra. Existe um desserviço. Existe um problema. A mídia não colabora para a manutenção da democracia. Porque ela é manipuladora. Porque ela é alienada. Ela é alienista. Nona polêmica. A questão da privacidade. Dentro do livro, existem... Os indivíduos são fiscalizados constantemente. Porque dentro das casas, todos os cômodos têm teletelas. O que são as teletelas? Teletelas são uns aparelhozinhos assim. Uns aparelhozinhos assim. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, na nossa exposição. Umas telinhas assim, por exemplo. E aí passa aqui a imagem das paradas. E além de transmitir imagens e sons, a tela transmitir... É como se esse iPad aqui fosse uma teletela, né? Aqui em vez de só mostrar as paradas, ele também capta imagens e capta o áudio das pessoas. Então ele fiscaliza. E aí existe um controle absurdo da privacidade do indivíduo. E aí pode ser esse tema aqui, ó. De que modo as atuais tecnologias colaboram para a perda da privacidade? Você entendeu o tema? Vou ler de novo. De que modo as atuais tecnologias colaboram para a perda da privacidade? Você se sente invadido quando você fala alguma coisa? E aí a Siri ou o Google fala assim... Perdão, não entendi. Aí você diz... Não estava falando com você, Google. Aí a Siri fala assim... Pode repetir, por favor? Não compreendi. Aí a Alexa. Siri, a Alexa e o Google. E aí você percebe que você pode estar sendo controlado da sua privacidade constantemente pela tecnologia. Décima primeira polêmica é a questão do senso crítico. E aí o tema pode ser o seguinte... Para a sociedade é importante ter senso crítico? Interrogação. Tema bem aberto, bem amplo. Você pode defender qualquer lado que você quiser ou então fazer um contraponto. Sabe como é que é o contraponto? Um ponto positivo que você vê sobre o tema. Um ponto negativo que você também vê sobre o tema. E depois faz uma síntese. Na conclusão faz uma síntese. Lembra que a conclusão da UERJ é diferente da conclusão do evento. Ela pode ter uma síntese conciliadora, uma síntese reafirmadora. Pode ter uma síntese da dedução. Se você não sabe que isso eu estou falando em grego para você. Talvez você precise do curso de redação que está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então é isso. Ah, apertei o botão sem querer aqui do se inscrever. Então você já se inscreve. Já tem 10 minutos de vídeo. E você ainda está comigo. É porque você está gostante. Se você está gostando. Então se inscreve aqui no canal para você ser membro aqui do canal. E bota o sino para tocar quando para o fim o liberar vídeo novo. Bora, 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 bora. Décimo segundo tema é o último. E o último, né? Que é sobre os discursos de ódio. Muito forte essa polêmica dentro da obra do 1984. Por exemplo, o tema pode ser esse aqui. Quais são as causas e as consequências do discurso de ódio para a sociedade moderna? Interrogação. Entendeu? Quais são as causas e as consequências do discurso de ódio para a sociedade moderna? Porque lá dentro do livro tem um momento que é institucionalizado pelo Estado. Que são os dois minutos de ódio. Dois minutos por dia as pessoas têm que liberar seu ódio em frente à teletela. E você pode levantar essa mesma polêmica na sociedade. Existe um discurso de ódio canalizado que não é institucionalizado, mas que é muito comum, muito cultural e acontece por muito mais de dois minutos, né? Beleza, galera? Então vocês entenderam quais foram os doze temas. Se você entendeu, bota nos comentários aí qual tema você acha mais possível de cair e qual tema você acha mais difícil de desenvolver se ele caísse. Beleza? Não se esqueça, galera, de compartilhar esse vídeo com outra pessoa que nem faz ideia que eu exista. E você fala assim, olha, profinho. Essa aqui é fulano, fulano, profinho. Opa, vou me apresentar para a pessoa. E aí, pessoa também vai se inscrever aqui no canal. Beleza? Muito obrigado por terem ficado comigo até o final do vídeo. E a gente se encontra nos nossos próximos vídeos para a UERJ. E se você precisa de uma preparação forte para esse vestibular, toca aqui no link que está aí na descrição do vídeo e entra lá no curso. Está 100 e poucos reais. Está bem, bem acessível. Então dá para a gente se inscrever e a gente se vê lá dentro. É isso, galera. Beijo para vocês e até os nossos próximos vídeos. Valeu! Tchau!